Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos conversar sobre perfumes que exalam muito, tá? Tem uma projeção muito grande. Eu tava essa semana pensando sobre isso por conta da máscara, né? Eu voltei a trabalhar recentemente, contei pra vocês. E aí eu fiquei pensando assim, será que as pessoas estão sentindo meu perfume por conta da máscara, né? Então, por conta também do distanciamento. E aí eu pensei, bom, eu não posso usar perfumes assim tão marcantes pra trabalhar, mas eu posso contar pras meninas alguns perfumes bem intensos que vão usar lá muito e até o seu vizinho vai sentir lá na casa dele. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar todas essas opções nacionais e até acessíveis. Tem portado aqui também, vem comigo. Gente, eu vou começar com o perfume da Avon, que é um perfume assim que tá muito deixado de lado aqui, eu tenho que confessar, porque ele é um perfume assim tão intenso, tão intenso, que eu ainda não senti, não tive assim no momento certo a oportunidade pra usar essa fragrância. Essa é uma fragrância muito gostosa, muito sexy, muito envolvente. Foi um dos últimos lançamentos da linha Faraway, só que ficou um pouco ofiscada, porque eu acho que teve uma série de lançamentos junto, até de outras marcas, né? Eu lembro que ele veio na mesma época do Crisca Delirio, que é o Faraway Rebel Endiva. Gente, esse cor de rosa, que é da linha Rebel, né? Parecido com o Rebel roxinho, que é caramelado, bem docinho, né? De framboesa. Esse aqui, gente, o Faraway Rebel Endiva, ele é muito forte e ele tem uma pegada amadeirada, tá? Então eu acho que ele acaba se tornando um perfume assim noturno, ou pelo menos pra temperaturas bem baixas. Eu acho que se você usar esse perfume aqui no calor, vai sufocar, tá? Porque ele é muito marcante, então realmente tem muita presença. Tem uma saída bem apimentada, bem ardida, por conta da pimenta rosa, Então a gente sente logo aquela coceirinha no nariz, porque ele realmente é bem ardidinho. E eu sinto de imediato, gente, a famosa notinha de pipoca. Então esse perfume, assim como o Crisca Delirio, foi lançado aí com essa proposta de vir com um cheiro de pipoca. Só que eu imaginava que seria uma pipoca caramelizada, né? Porque é o que consta lá na pirâmide. Mas o que eu sinto aqui é um cheiro de pipoca estalando e é pipoca de sal. Então sabe aquele cheiro de quando a pipoca tá fazendo na panela? Eu só falo sentir aqui a manteiga derretida, porque eu sinto muito essa explosão de pipoca que a gente sente também. Lá naquele perfume famoso da cobrinha, que eu esqueci o nome dele agora. Ai, gente, me ajuda aí. Esqueci o nome dele. Eu até tenho esse perfume aqui. Esqueci. Acho que é Pure... Não, não é o Pure Access. Ai, esqueci! Saco! Enfim, esse perfume também, gente, tem o jasmin sambac, que é aquele cheiro mais frutal. Um jasmin mais leve, né? Mais abonecadinho. E é bem isso, tá? É um floral leve. Depois que passa essa explosão da pipoca, você sente esse floral mais tipo moranguinho, assim, azedinho, gostoso, suave. Mas tem também a presença do caramelo, que deixa mega doce, tá? Então é um perfume bem doce, mas que eu sinto como se no fundinho dele tivesse alguma coisa madeirada. Tem um toque de frescor aqui, então eu acredito que tem algum almíscara. Ou é por conta da pimenta, né? Porque a pimenta rosa tá tão marcante que ela acaba dando essa sensação, assim, fresca, né? Por conta aí da pimenta. É um perfumão, gente. É gostoso. É um perfume marcante, intenso, sensual, pacas. Eu acho que é muito marcante. Eu acho que pelo preço dele, assim, você não diz que é um perfume tão potente, tá? Vale muito a pena conhecer. Então a minha primeira indicação de perfume bombástico aí de projeção e também de fixação é o Far Away Heaven Diva da Avon. Outra bombinha que eu tenho aqui, gente, agora é um importado. Importado acessível, né? Desses que a gente encontra na Renner, que a gente encontra... E nessas lojinhas de departamento, em Achuelo, enfim. Dá pra encontrar em vários lugares, assim, bem fáceis de achar. Tem farmácia, tá? Aqui no Rio, por exemplo, tem uma rede de farmácia bem grande, que é a Drogaria Venâncio. Não sei se ela tem em todo Brasil, gente, mas aqui no Rio eu consigo encontrar perfumes importados, assim, dessas marcas de celebridade, né? Nessa drogaria também. Tá? O Shakira Rock, né? Na verdade é Rock by Shakira. É esse frástico aqui do formato de estrela, muito bonito, muito lindo. Eu adoro os perfumes da Shakira, gente. Eu só acho que eles pecam, assim, na minha pele em fixação. Somei muito rápido. O que eu acho que vale super a pena é o Rock by Shakira, porque esse, sim, é mais forte. Ele não fixa tantas horas, sabe? Mas ele fixa aí moderado, razoável, e tem uma projeção muito boa. Esse aqui, gente, ele tem uma abertura com maracujá delicioso. Nossa, gente, é muito bom, muito bom, muito bom. Dá pra reconhecer muito nitidamente o maracujá, mas ao mesmo tempo, não tá aquele cheiro só frutal, como lá no Ecos Maracujá, hein? Que parece que você tá com a fruta inteira passada no corpo, né? Aqui a gente sente a vibe, a pegada, mas uma coisa refinada, assim, cosmética, sabe? Não é o cheiro da fruta em si. Mas é a mesma pegada azedinha e fresca do maracujá. A gente também tem muita nota cítrica aqui. Tem bergamota, tangerina, limão. Tem um toque verde também, que deixa essa fragrância, assim, mais fresca ainda. Tem o patchouli, que ajuda a deixar mais confortado, né? Com aquela vibe, assim, mais misteriosa, mais sensual. Tem uma base levemente amadeirada e é super ambiscarado, gente. É um floralzão, tá? Intenso, radiante, marcante. Eu acho que combina com o dia, sim, mas eu acho que é um perfume, assim, de festa, sabe? Um perfume pra quando eu ia a barzinhos, pra quando eu ia aos meus shows maravilhosos, que eu adorava. Então eu acho que ele tem essa pegada, assim, de marcar mesmo, né? Um perfume rock, né? Uma vibe, assim, que a gente tá mais arrumadona. Tipo, um batonzão vermelho, uma jaqueta preta, ai! Até me senti agora passeando, gente. Ele é muito gostoso. Adoro esse perfume. E projeta muito, 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 tá? É o tipo de perfume que eu dou uma borrifada e a casa inteira fica com o meu cheiro. Todo mundo fala, nossa, que perfume é esse? Ai, eu adoro. É bem forte mesmo. Eu até acho que dá pra usar pra trabalhar, sim. Mas eu acho que ele tem uma vibe, assim, mais noturna, de sair à noite, sabe? Eu acho que tem perfume que entrega isso, né? Da gente sentir que ele é pra tal coisa. Então, claro, você usa pro que você quiser. Mas ele me remete às saídas, sabe? E eu adoro. O importado agora, gente, o Miracle de Lancome. O meu, gente, já tá amareladinho, tão velho, coitado. Mas o Miracle, ele é bem rosadinho. Quando ele chegou, ele era super rosinha. Mas aí ele foi ficando mais envelhecido e acabou ficando, assim, mais transparente e amarelado, né? Perdeu um pouco o tom rosado, que era tão lindo, tão característico dele, né? Eu falo Miracle, mas na verdade tá errado. Pra não ser certo, é Miracle, porque ele é francês, né? Da Lancome. Então, Miracle. Ai, tu não tá lindo falar Miracle. Mas eu quero falar Miracle, porque eu acho que me lembra Miracle. Mas enfim, ele tem uma saída, assim, bem ardidinha, gente. Porque também tem notas azedinhas, como a lixia, como a frese, que dá essa suculência aí floral e frutal, né? Mas também tem a pimenta, que é o carro-chefe do Miracle, né? É aquela sensação, assim, ardidinha, leve, fresca. Mas também é bem adocicado, tá? É um perfume que eu considero docinho. Me lembra um cheiro, assim, de flor do campo, mas ao mesmo tempo é envolvente. Me lembra também um buquê floral. Ele é muito bom, gente. Se vocês gostam de perfumes, assim, bem florais, bem intensos, bem marcantes, vão gostar muito do Miracle, tá? Tem o Almisco, que deixa ele mega refrescante, mega fresco. Então, dá pra usar em todas as temperaturas, em todas as ocasiões. Mas pra mim, ele combina com a primavera, né? Eu acho que é um cheiro floral, assim, tão marcante, tão princesa, mas ao mesmo tempo mulher. E eu acho que isso é bem bacana. Um perfume delicado, refinado, sofisticado. Mas um perfume, assim, bastante presente, tá? Não é aquela princesinha que fica ali delicada. Não, não. Um perfumão que super projeta, gente. Super aparece. É o tipo de perfume que uma gotinha dele, você tá pronta pra uma festa que vai durar a noite inteira. Porque realmente tem uma ótima projeção. Então, esse cheiro maravilhoso. Tem contratipos aí no mercado de várias marcas. Mas o único que eu realmente tenho aqui, que eu gosto, que eu recebi da Thier, né? Da marca Thier Perfumes, ela que me enviou. Eu gostei bastante, gente. Então, é o único que eu conheci. Mas eu acho que é um perfume, assim, tão famoso, né? Que vai ter... Dudu fazendo bagunça aqui, gente. Que vai ter contratipo dele em todas as marcas. Então, eu gosto demais do Miracle, da Lancome. Porque além de ser essa vibe princesa gostosa aí que eu falei, ele também tem um bom desempenho. Então, é um perfume que chama muita atenção. Vem minha vibe. Gente, é um perfume que eu ressuscitei aqui no inverno. É um perfume que eu acho muito forte, muito intenso. Ainda mais que o meu já tá envelhecendo. Então, tá mais intenso ainda. É o Florata em Gold, da Boticário. Na verdade, eu acho que é só Florata Gold agora, né? Já passou aí por várias transformações. Perfume da década de 90, mas eu acho ele muito, muito forte, gente. Apesar de que a gente fala que as novas formulações deixaram eles mais leves, né? Eu acho que o Florata em Gold ainda tem muita presença. Se ele era mais forte do que isso, eu acho que ele era bombástico, realmente, tá? Essa fragrância é um frutal, mas é um frutal, assim, que me lembra uma cremosidade meio metálica também. Como eu já falei, isso que eu sinto em alguns perfumes. Só que não tão intenso. Tem um que é vintage, né, gente? Então, não tem como a gente tirar aí dele essa característica bem anos 90, que é aquele floralzão intenso, marcante, cremoso, levemente azedinho. Mas tem muita fruta também, tá? Então, tem pêssego, tem abacaxi, tem uma saída, assim, mais frutal, miscarada, leve. E depois encorpa muito pra esse floral de jesmim, de oleotrópio, que é uma coisa, assim, um pouco mais verde, né? É um perfume muito intenso, muito marcante, forte, realmente, que chama muito a atenção, com uma, duas borrifadas. Todo mundo vai sentir. Acho que tem uma formalidade nele, uma pegada, assim, que me remete a escritório. Claro que você vai ter que usar pouquinho, porque senão você vai matar todo mundo num ambiente fechado, né? Mas ele tem uma vibe, assim, muito formal, que dá essa impressão de que a gente tá muito elegante, muito refinada. Então, eu acho que o Florata Gold da Boticário é um baita perfumão. Se vocês curtirem a vibe dele, podem se jogar que ele tá muito bom, ainda é muito forte, tem muito boa projeção, vai fazer sucesso, com certeza. Outra opção da Natura, gente, que eu vou trazer pra esse vídeo é o Luna Valentia. O Luna Valentia, quando chegou aqui, eu achei que foi um perfume, assim, bem dispensável. Eu achei que me lembrou várias outras vibes da Natura, mas aí eu fui usando, usando e me apaixonando. Primeiro que, até hoje, todas as vezes em que eu usei esse perfume, eu recebi algum elogio. Até mesmo, uma pessoa já me parou pra perguntar qual era o perfume que eu tava usando. Na verdade, parou não, porque eu não tava andando, né? Mas a pessoa tava no trem comigo e me perguntou que perfume eu tava usando. E era o Luna Valentia, que é muito gostoso, muito cheiroso, muito delícia. Um frital bem cremoso, também ardidinho por conta da pimenta rosa. Muito doce, muito cremoso por conta do cassis e da amora, gente. Ai, que delícia. É o frital desse perfume. Muito gostoso. Mas, de alguma maneira, lá no fundo dele, eu sinto uma base caramelada também, que me lembra um pouco do caramelo que eu sinto no beijo de humor, tá? Então, eu já tenho resenha desse perfume aqui no canal, já fiz essa comparação. E eu continuo achando que eles têm uma cremosidade aí, lactônica, né? Caramelada, que acaba me remetendo um ao outro. Só que o Luna Valentia, gente, também tem uma nota de morango azedinha, suculenta, deliciosa. Tem um patchouli muito gritante, muito lindo, muito fresco. E tem a fava tonka, que deixa ele mais doce ainda. É um perfume muito delícia, muito intenso. É pra quem gosta de perfume doce, mas também pra quem gosta de muito patchouli, tá? Porque o patchouli dele tá bem marcante, deixando ele, assim, bem diferente, bem misterioso, sabe? É um perfume que você reconhece que é da Natura. Não tem jeito, ele tem o DNA ali da Dona Natura. Mas é um perfume, assim, que eu acho muito gostoso, muito alegre, muito divertido, muito envolvente. Tanto pro dia, quanto pra noite. Então, pra mim, ele já ganha mil pontos por ser um perfume usável durante o dia. Porque eu não saio muito à noite, né, gente? Então, bombinhas, assim, muito noturnas, pra mim, acabam ficando um pouco encostada no armário. E o Luna Valentia, ele tem esse tchan de poder usar durante o dia também. Também no calor, enfim, ele se torna muito mais versátil, né? Frutal, né, gente? Frutal delícia aí com várias notas gostosas juntas e docinhas também. Adoro o Luna Valentia, vai chamar muita atenção, com certeza. Se vocês já usaram, comenta aqui pra mim, porque eu quero muito ver a opinião de vocês sobre esse perfume, porque eu adoro. Na Eudora, um dos meus favoritos, que é da linha Kiss Me, rosa marcante, também surpreendente. Porque esses perfuminhos pequenininhos aí da linha Kiss Me, eu tinha quase certeza que eram todos bobinhos, assim, fraquinhos. E o rosa marcante é um perfumão, gente. Ele realmente exala muito, muito, muito e fixa muito. Ele gruda demais no tecido, no cabelo, na pele. Ele não sai. Você pode tomar banho que você ainda vai estar sentindo aquela aura perfumada em você. E isso, pra mim, assim, pro preço dele, é surpreendente, com certeza. Agora, é bem docinho, viu? É só pra quem gosta, realmente, dessa vibe, assim, bem de trincar os dentes de tão doce. Ele tem, claro, aqui notas de rosas deliciosas, bem açucaradas. Eu acho que ele tem a rosa damascena, porque eu sinto muito essa presença daquela rosa polvorosa e açucarada, que eu sinto lá no Splash Rosé, no Mijor Blumen, Bouquet também. Então, é um perfume muito gostoso, realmente, pra quem curte perfume, assim, mais açucarado, né? Muita gente compara ele com o Fantasy, da Britney Spears, gente. Eu não acho que pareça em nada. Porém, eu acredito que essa semelhança que as pessoas venham a sentir pode ser por conta de algumas notas que eles têm em comum, como a lixia, que é o que deixa também o Fantasy com um toque mais azedinho, além do kiwi, né? Ele tem o limãozinho aqui, também, que dá um lance mais cítrico. E o lance aí, super açucarado, que acaba sendo o que faz o Fantasy ficar tão conhecido, tão popular e tão apaixonante pra quem gosta de perfume gourmand, né? O rosa marcante, gente, ele também tem beijoim, baunilha e algodão doce. Eu acho que ele tem mais a vibe aí de sobremesa, que me lembra o Pink Sugar, ao invés do Fantasy, sabe? O Fantasy eu acho um frutal mais leve, apesar de bem docinho. E aqui tem um peso, assim, uma densidade que me lembra mais o Pink Sugar. Então eu não acho que pareça o Fantasy, não. Mas eu nunca vou invalidar a opinião de ninguém, porque percepção é super pessoal, tem muito a ver com as nossas experiências também, né? E eu digo mais, gente. Eu já percebi que a gente tende a buscar similaridade com algo que a gente já conhece, ou algo que a gente já usou. Então é muito natural, que às vezes a gente acha super parecido com uma coisa, depois a gente experimente outro e acha parecido com outro também. Então eu acho que isso é muito natural. A gente não tem como dizer quem tá certo e quem tá errado, né? Mas pra mim ele tem uma vibe, assim, bem açucarada, bem gourmand e densa, tá? Que me lembra perfumes assim como o Crisca Shock, né? Que são mais pesadinhos e tem certa cremosidade, né? Até por conta da baunilha e do beijoim, que são duas notas que eu amo muito. Eu acho que super combina com saídas diurnas, ar livre, passeios, uma vibe, assim, mais menina romântica. Eu acho que vocês vão gostar muito. O batonzinho do vídeo de hoje, gente, é esse lindo aqui, que é a cor canela, do Glandua Clinical, esse com efeito micropigmentação de Eudora, que tá um arraso, fazendo mó sucesso aí, altas companhas, né? E a cor que eu escolhi é o canela. Gente, apesar dele ter esse lado, que é o gelzinho aí, que tem todos os efeitos especiais de pigmentar o lábio a longo prazo, né? Que ele promete que com 40 dias vai pigmentar o lábio. Eu tô gostando mais de usar ele sem essa parte, porque ela deixa muito pegajosa. Eu não gostei, parece que o batom não seca, sabe? E usando só o batom fica mais sequinho, eu gostei mais. Mas o certo é usar os dois, né? Mas em relação à cor, assim, não altera. Eu achei muito linda essa cor canela, achei muito top, adorei. Então é esse que eu tô usando hoje, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia, como sempre. Um abraço bem apertado, bem carinhoso. Eu tô morrendo de saudade já de fazer vídeo, assim, pra vocês com mais frequência, porque a correria aqui voltou, mas eu não esqueço de vocês, não. Tá? E eu amo cada mensagem carinhosa que eu recebo. Um beijão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.